É galera, o ano de 2020 não para de impressionar. Tanto é que na lista de smartphones que eu preparei hoje pra vocês, eu vou apresentar os smartphones mais comprados na crise de 2020. Provavelmente esse vídeo pode até ficar na história, meu amigo, porque quem diria, nessa lista teríamos smartphones da LG. De fato, tem um sentido muito óbvio, que é o valor. A LG tem um preço muito chamativo nos smartphones desde que a pandemia começou, porque vários smartphones ficaram caros e a LG se firmou. Me refiro aos modelos K40S e K50S. Mas também tem outras empresas que conseguiram... É, vocês já devem até estar imaginando, né? Será que empresas... Será que tem Xiaomi no meio? Vocês vão ver nesse vídeo. E antes de mais nada, eu quero falar uma coisa pra você, tá? Esses smartphones que eu vou listar aqui, foram baseados em muita pesquisa em vendas que realmente aconteceram, porque eu sou parceiro de dezenas de sites. Então eu tenho um rastreio sobre as vendas. Os sites me contam quais vendem mais e até mesmo na hora de comprar. Você já viu lá quando você clica nos mais vendidos em algum site, vai aparecer algum desses smartphones que a gente vai mencionar. E claro, se você não participa dos nossos grupos de ofertas no WhatsApp e no Telegram, você tá perdendo tempo. Mano, a gente tá ajudando muita gente. Diariamente a gente posta as melhores ofertas selecionadas a dedo por mim. Então você tá perdendo tempo. Você tem que entrar nesse grupo pra economizar a sua grana. Que grana é suada ainda mais nessa crise, nessa pandemia. Se você está no futuro, possivelmente ainda existem esses grupos, veja a descrição e deixa um like no vídeo aí e bora falar sobre esses aparelhos, tá bom? E aí galera, prazer, eu sou o Gesso. Antes de mais nada, se a gente até pega ali a nossa ferramenta que a gente utiliza no Telegram, que qualquer pessoa pode usar sem ter o Telegram, enfim, eu vou deixar na descrição. A gente abre e temos um servidor onde todas as postagens que a gente fez meio que ficam como histórico e a gente pode pesquisar o preço antigo de smartphones. E que sério, esses smartphones, cara, já foram postados... Por exemplo, o K40S, ele já foi visto por menos de 600 reais. Mano, você tem noção disso? Hoje, no meio da pandemia, as pessoas estão comprando muito ele na faixa de uns 750, 700 reais. Mas, cara, por menos de 600 reais é um absurdo, né? Vários outros aparelhos, você pode testar a nossa ferramenta aqui e ver o histórico de cada um desses smartphones pra vocês verem como o preço deles eram bem melhores. E por que que eles estão nessa lista? Por que que a galera ainda continua comprando, sendo que eles vão ficar mais baratos? Porque a gente não tem opção, velho. Ou quebrei o smartphone. Ou eu compro uma opção legal pra um preço mais caro, que infelizmente não tem pra onde fugir. Ou eu espero passar uns meses até essa pandemia passar. Porque quem é que sabe? Ah, o pico vai ser no mês tal. Passou o mês, continuamos com o negócio batendo na porta, com medo. Eu não saio de casa, você tá saindo de casa? Não sai não, meu amigo. Eu nem penso em sair de casa, mas enfim. Deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal KC de novo, ativa o sininho de notificações e não se esquece de dar uma olhada aí nas nossas ferramentas pra te ajudar, tá? Galera, e como eu já falei pra vocês no início do vídeo, o K40S e o K50S são aparelhos inevitáveis nessa lista, tá? Tanto é que, se a gente pega o próprio K40S, que é o aparelho mais barato e também um dos mais vendidos dessa lista, ele pegou exatamente o público que tava comprando um Galaxy A10 da Samsung, que atualmente, meu amigo, tá custando a faixa de uns mil reais. Tá muito caro. E o K40S tá roubando justamente o público dele. Os principais pontos são porque ele tem câmera grande-angular. Diferente de vários smartphones da mesma faixa de preço, ele tem uma câmera ultra-grande-angular, que você faz uma foto mais aberta, consegue pegar um campo de visão maior. Tanto ele como o seu irmãozinho mais velho, que é o K50S, que também tem esse mesmo conjunto e só vai mudar ali no tipo de carregamento, né? Que a gente tem o USB-C no K50S, diferente do K40S. E o outro ponto também é o tamanho e, obviamente, o tamanho da bateria. Se a gente muda o tamanho dos aparelhos, a gente muda o tamanho da bateria. O K40S tem 3.500 mAh e o K50S tem 4.000. E detalhe também que o K50S é um aparelho tão bem requisitado, que ele é um dos únicos nessa faixa de preço que consegue ter o suporte à dual banda. Eu consigo me conectar a uma rede de maior potência, uma rede Wi-Fi, no caso, diferente de um Moto G8, de um Moto G8 Power, que até tem essa lista, que não tem esse suporte à dual banda. Então, o K40S e o K50S são bem requisitados por isso e também por conta do processador. Neles, a gente tem processadores da MediaTek. É o Helio P22, que se assemelha muito aos processadores presentes até no Galaxy A20, até o A20S, enfim, são processadores bem potentes, que atualmente muitas pessoas vão acabar comprando eles, porque, cara, você não vai ter nenhum outro aparelho por tudo que eles entregam na mesma faixa de preço e até por um preço superior. Até mesmo porque eles, o próprio K40S, tá? Não é só o K50S, não. Ambos têm 3 GB de memória RAM. A maioria dos outros só tem 2 GB, então esquece. Eles são realmente as melhores opções. Eu tô gostando de ver que a galera tá na quarentena e tal, então tá mais em casa, tá pesquisando. E realmente parece que é até uma lista de produtos que eu recomendo, velho. Ah, G, você tá fazendo um vídeo baseado nos produtos que a galera mais pede no canal, mas não é. Realmente, eu não sei se foi eu fazendo os vídeos, ou se... Deve ser a galera. A galera tá pesquisando e sabe o que deve comprar. O quarto smartphone mais comprado dessa lista é o Motorola Moto G8 Power. E, claro, você não tem nem pra onde fugir. É um aparelho que tem 5.000 mAh de bateria. O processador é muito bom, que é o Snapdragon 665. E as câmeras são muito boas também. Na minha opinião, tem smartphone melhor na mesma faixa de preço quanto a questão de câmeras. Porém, que na faixa de preço dele, ele é o único que vai te entregar 5.000 mAh de bateria. Não faria sentido ele não estar nessa lista. Parabéns a todos que compram, vocês fizeram uma compra boa. Agora, um outro smartphone que a gente fez vídeos até recentemente no canal, comparando, é o Redmi Note 8. Cara, é impressionante. A gente tá no meio de uma pandemia, o dólar tá alto. E mesmo assim, lá na Amazon, que é um dos principais locais onde a galera compra o Redmi Note 8... Detalhe, tá? Se você tiver interesse em comprar qualquer um smartphone dessa lista, eu vou deixar na descrição certinho os menores preços que eu encontrar. E o Redmi Note 8, ele está nessa lista, não podia nem deixar de estar, porque ele tem dual banda, que é a coisa que o Moto G8 Power não tem, né? Dual banda que eu consigo me conectar a uma rede de Wi-Fi mais potente, né? A uma frequência maior. Também porque ele tem uma traseira mais sofisticada. Ele tem uma traseira de vidro que tem proteção por ilha glass. Então, ela não arranha com tanta facilidade. E outro ponto também é que as câmeras são naturalmente melhores. O sensor principal de 48 megapixels faz um estrago no Moto G8 Power e também em outros aparelhos na mesma faixa de preço. Fora que a MIUI é bastante otimizada. Porém que é aquela coisa, muita gente prefere o Moto G8 Power porque acaba não sentindo tanta diferença em câmera e, obviamente, em processamento. Porque eles têm os mesmos processadores. Muita gente tem dúvida demais nesses dois modelos, cara. Então, se você quiser ver mais detalhes, eu vou deixar um vídeo nos cards que a gente já fez aí para o canal. Os outros dois smartphones, que é o do primeiro lugar e do segundo lugar, obviamente, a gente sempre fala do primeiro lugar. E o primeiro lugar... Cara, eu fiquei até impressionado quando eu vi lá nas estatísticas, não só dos sites que a gente é parceiro, mas também de vários outros portais que fizeram a lista dos aparelhos mais vendidos nos últimos 60 dias, 45 dias, enfim. Mano, o A51 foi um dos mais pedidos. E eu vejo muito sentido nisso. Por quê? Muitas pessoas estão já procurando uma coisa mais premium para durarem muito tempo com o aparelho. Tanto é que um dos smartphones mais vendidos no ano passado foi o Galaxy A50. E agora, em 2020, eu sempre falei. Cara, o A51, sucessor do A50, vai vender muito. E o A51, cara, ele tem um conjunto bem interessante, por quê? A gente tem tela AMOLED, tem câmeras muito boas. É o segundo sensor que é... Pronto, no Redmi Note 8, a gente tem o GM1 da Samsung, que é um sensor muito bom para tirar fotos. No A51, a gente tem a segunda geração desse sensor, que, naturalmente, é óbvio que faz fotos melhores que o Redmi Note 8. Mesmo sem instalar Google Câmera, ele faz fotos melhores. Fora que também ele tem a tela AMOLED, que é um dos pontos que contam muito na decisão de muitas pessoas. Então, o A51, ele está sendo justificado por conta disso, apesar de ele ter uma faixa de preço um pouco alta, tá? Ele custa ali entre R$ 1.500 a R$ 1.690. Ele é meio alto, porém que a galera está optando por ele por conta de questão de pensar no futuro. Eu vou compensar para ele agora, porque eu sei que eu vou demorar muito a querer outro smartphone. Na minha opinião, se você está pensando assim, é melhor ver um vídeo que a gente já fez no canal comparando o A51 contra o A71. E o A71 é mais visado nessa questão. Se você quer durar muito com o aparelho, pega o A71. Na mesma faixa de preço do A51, você pode pegar um Moto G8 Power ou um Redmi Note 8, que em breve a gente faz um vídeo comparando as câmeras deles, tá bom? E a segunda posição é do Galaxy A30s, que é um outro rival do Redmi Note 8 e do Moto G8 Power. Mano, é uma confusão, eu sei. Mas o A30s, ele está nessa lista por quê? Porque ele é um aparelho que ele custa na faixa entre uns R$ 1.200 a R$ 1.300. Na minha opinião, você já tem o próprio Moto G8 Power e o próprio Redmi Note 8, que já tem uma faixa de preço mais interessante, porque são melhores, né? Eles têm câmeras melhores, têm baterias melhores, carregam mais rápido, têm telas melhores, que são telas Full HD, tá? Então o A30s, ele só está nessa lista por conta de muitas das vezes a galera focar muito em aparelhos da Samsung. Ah, eu não posso comprar um A51 porque ele custa R$ 1.600, mas eu vou pegar um A30s, que custa R$ 1.300 e vai me entregar algo parecido. Talvez, talvez. Mas você vai perder em processamento. Ele tem um processador que não é tão interessante para a maioria das pessoas. Ele tem lá uns travamentos que você já vai encontrar com opções melhores. Eu recomendava muito o A30s antigamente quando ele custava entre R$ 1.000 e R$ 1.100. Mano, vendeu a bambão aí, muita gente comprou, mas atualmente não compensa mais comprar ele nessa faixa de R$ 1.300, R$ 1.400, que muitos sites estão vendendo, mas muita gente continua comprando. Será se ele foi visto por menos disso? E eu estou falando besteira, mas eu estou sempre por dentro dos preços. E eu sei que ele está nessa faixa aí, entre R$ 1.300 a R$ 1.400, que você já pega o Redmi Note 8, o Moto G8 Power nessa faixa aí. Ah, mas Samsung é Samsung. Não é, velho, não é. A51 é top, A71 é top. Aí você pega abaixo desse, você tem que ficar ligado que vai perder em outras coisas, né? Porque por R$ 1.300, acho que não vale a pena você pagar no A30s, sendo que já tem aí Redmi Note 8, Moto G8 Power, como a gente já listou aqui para vocês. Então, o único aparelho que eu fiquei meio cabreiro aí é o A30s, porque ele está com preço mais alto, tá? Então, a diferença que você vai ter partindo de um A30s para um A51 é uma diferença interessante. Agora, se você não pega o A51 para pegar um A30s só porque é Samsung, cara, não faz muito sentido. Então, está aí essa lista. O mais vendido é o A51, o segundo mais vendido, o Galaxy A30s, como eu já falei para vocês, tem uma opção melhor aí, tá? O terceiro mais vendido é o Redmi Note 8, o quarto mais vendido, o Moto G8 Power e o quinto mais vendido, o K40s barra K50s. Ó, uma lista muito boa, a galera está sabendo comprar, são aparelhos ótimos, mas como eu falei, tá aí, vou deixar o bizu. O Galaxy A30s não é a melhor opção na faixa de preço que ele se encontra atualmente. Na minha opinião, o preço máximo que ele vai alcançar ali, que vai ser bom você comprar, é na faixa de R$1.000, até R$1.200 vai, cara. Passou disso aí, eu acho que não vale muito a pena você comprar, tá bom? Vou ficando por aqui, inscreva-se no canal Casta de Novo, deixa o like, até a próxima, tamo junto, valeu galera, é nóis, tchau, fui. E deixe o... Se você está passando nos grupos de ofertas do WhatsApp, você está perdendo tempo, velho. A galera economiza, a galera gosta. Se você já comprou no grupo de ofertas, comenta aí, a galera ama, velho, que elas são ofertas realmente que eu vejo ali, eu não falo, eu não deixo qualquer coisa de ser postada, realmente são coisas úteis, que você pode comprar e economizar a sua grana. Um forte abraço, tamo junto, um forte abraço, tamo junto, tchau.